Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a próxima escola, enquanto isso Silva, enquanto a gente aguarda o ok final, vamos agradecer? Agradecer o feijão de corda, feijão de corda, comidas típicas nordestinas, agradecendo a parceria do feijão de corda, também agradecer a parceria com a clínica odontológica Universo Odonto. Seu sorriso mais bonito é na clínica Universo Odonto, também a Supersurf, a loja Supersurf e ao Shopping da Vila, Shopping da Vila, você sabe, tem tudo o que você precisa. Vamos lá então, dando sequência ao nosso desfile, quem é que vem aí Silva? Associação Brasil Sogagakai Internacional, com a banda juvenil masculina Sol. É isso aí, mais uma apresentação aqui na Avenida Santa Catarina, essa associação que é dirigida por Edina Ferreira de Souza, vai trazer como regente o William Ayama. O aplauso de todos para que a gente receba a Associação Brasil Sogagakai Internacional, banda juvenil masculina Sol, por favor. Vamos lá, mais uma apresentação. Vamos lá, mais uma apresentação. Associação Brasil Sogagakai Internacional, foi fundada no dia 6 de maio de 1962. Inicialmente com apenas oito jovens rapazes, sendo o primeiro grupo horizontal do BSGI e recebendo a denominação Taiô Seu em 1985 por Daisaku Ikeda. Sob o lema eterno, ao som da minha luta, eu busco a paz, o objetivo básico é promover um rico intercâmbio entre pessoas por meio da música, criando ao mesmo tempo oportunidade para o aprimoramento técnico e musical de cada indivíduo. O Taiô Ogakutai é formado por jovens estudantes de música que buscam promover uma arte verdadeiramente capaz de sensibilizar os corações das pessoas. Mesmo dedicando-se a outras áreas profissionais, esses jovens vêm superando as dificuldades do dia a dia e paralelamente desenvolvendo seus estudos musicais. Além de apresentar-se em eventos internos, eles participam de campeonatos de bandas e outros eventos, tendo como ponto alto os desfiles cívicos de 7 de setembro em todas as regiões do Brasil. Tocando nas principais avenidas e salas de concertos das cidades, onde é fundado a Taiô Ogakutai, hoje é integrado por aproximadamente 3 mil componentes e 40 localidades ao redor do Brasil, com jovens a partir de 6 anos de idade, que atuam em suas formações de banda infanto-juvenil, banda musical e orquestra. Sendo talvez o maior movimento musical do Brasil na atualidade. Além disso, tem como objetivos intrínsecos a busca pelo autoaprimoramento e o fortalecimento de valores sociais como educação, cultura, paz, esperança, paixão e coragem. Associação Brasil Sokagakai Internacional. Pode aplaudir! Trazendo aí a sua banda musical infanto-juvenil, com a regência de William Ayama. Aplausos, por favor! Taiô Ogakutai! Associação Brasil Sokagakai Internacional. Vamos para mais um número. Vamos para mais um número. Aplausos. Aplausos. O que é isso? O que é isso? Aplausos de todos, por favor. Pediria por gentileza, pessoal aqui ao lado esquerdo do palanque, para que deixassem livre, para que os rapazes possam montar os instrumentos, pois irão se apresentar aqui, por favor. A vontade. Aplausos de todos, por favor. 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 Pode aplaudir, pode aplaudir. Queria pedir também um aplauso especial para o corpo coreográfico que faz as evoluções com as bandeiras, pelo tamanhinho deles, olha. Olha o tamanhinho deles. Um aplauso especial para eles, por favor. O ex-vereador Muradio vai entregar aqui na frente do palanque, o troféu para a associação em razão, em homenagem, né? Pela participação no 15º desfile cívico militar de Vila Santa Catarina. Vamos fazer a entrega, nesse momento é um troféu para que vocês levem para casa esse registro da participação de vocês. Enquanto isso, Silvá. Nossa transmissão via Flix TV, Raul. Temos mensagens dos nossos internautas, por favor. Mandar um abraço para o Pedro, de Minas Gerais. Alô, Pedro. Pedro, obrigado pela sua audiência. Ele está aí, é Formiga, Minas Gerais. O nome da cidade é Formiga, em Minas Gerais. Lá nas Minas Gerais. Sandra, da Zona Norte de São Paulo. Elisângela, muito bonito o desfile. Muito obrigado vocês pelas mensagens. Daqui a pouquinho eu leio mais. Vamos, então, às despedidas, então, pela participação de vocês. Da Associação Brasil Socagacai Internacional. Por favor, maestro, fique à vontade. Nosso aplauso, nosso carinho, nosso agradecimento. Por favor. E aí, Leandro, tudo certo aí? Tranquilo? Aguenta aí, hein? Está rompendo o prazo do acordo, mas está se mantendo. Não chove. Só uns pinguinhos, assim, só para assustar. Mas o acordo ainda está de pé. Vamos lá, vamos dar sequência, então, ao 15º desfile cívico militar de Vila Santa Catarina. Uma realização do Colégio Marquês de Monte Alegre. Vamos chamar para aqui, para vir aqui para o palanque, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Rui Bloin. Vamos lá. Vamos receber com aplauso, com carinho, os 60 componentes da banda marcial e infantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Rui Bloin. Tem como diretor Rodolfo Pauzer, regente Ângelo de Oliveira Mazarella, a categoria técnica da banda marcial e infantil. É a categoria técnica que vem com 60 componentes. A banda Rui Bloin possui grande tradição e reconhecimento no bairro de Pirituba, desde a época de sua primeira formação como fanfarra. Desde 2012, sobre a regência do professor Ângelo Mazarella. A banda é formada apenas com os alunos da própria escola, assim, estimulando o ensino musical e a continuidade a longo prazo de um trabalho. Com essa formação, a banda é a atual bicampeã do Festival de Bandas e Fanfarras da cidade de São Paulo, da etapa de Pirituba, onde estará presente ainda neste ano, defendendo seu título como campeã do concurso. A escola e sua equipe defendem o ensino de música nas escolas e a permanência de sua corporação musical. Os aplausos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Rui Bloin. Diretamente de Pirituba para Vila Santa Catarina. 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 Aplauso de todos, por favor. Regente Ângelo de Oliveira Mazarella, é isso? Vamos então acompanhar o que é que o regente Ângelo e os músicos prepararam para a gente. Ele disse que... Mas duas peças, né? São duas peças. Olha só. É isso mesmo? Então, vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar. É uma do Tim Maia e a outra asa de águia. Olha que legal. Então vamos lá. Quem quiser participar aí na calçada também fica à vontade, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3! 2, 3, 4! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 4! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Vamos lá. Vamos lá. Escola Estadual Amador e Catarina Saborito Augusto. Escola Estadual Amador. 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 Pode bater palma, pode bater palma. Pediria por gentileza ao representante. Aplausos, por favor, à Escola Estadual Amador e Catarina Saporito Augusto. Pediria por gentileza ao representante da Escola Estadual Catarina para que viesse receber o seu troféu de participação, a sua lembrança. Está aqui, está aqui, está aqui. Obrigado, obrigado. Por gentileza. Neste momento fazemos a entrega do troféu de reconhecimento e agradecimento pela participação no 15º desfile cívico-militar de Vila Santa Catarina. A entrega sendo feita pelo nosso líder comunitário, José Luiz. É isso aí, estamos aqui ao vivo, diretamente do palanque do 15º desfile cívico-militar de Vila Santa Catarina. Transmissão ao vivo da Flix TV. Desde as 13h30, você internauta pode acompanhar esse desfile que não só chega à sua 15ª edição. E marca, e fica marcada pela tradição aqui no bairro, mas também pela evolução que nós percebemos a cada ano. Não só pelo contingente que aqui esteve, mesmo diante de um tempo muito instável, com a alternância de chuva moderada, de garoa, até chuva forte, mas também pela qualidade dos desfiles, a criatividade dos professores, dos diretores, das escolas que aqui se apresentaram, e também pela parte militar, que foi muito bonita, o desfile, os bombeiros, guarda civil metropolitana, a rota, enfim. Você que não conseguiu assistir na íntegra, ligou o computador agora, logo mais, nos próximos dias, a Flix TV irá disponibilizar os melhores momentos, um compacto com algumas das melhores imagens deste evento, que marcou, ficará marcado, né? Não só pela beleza, não só pela qualidade dos desfiles, mas também pela evolução. A cada ano, nós temos uma evolução enorme no evento. E aqui no palanque, eu vou trazer aqui o meu amigo José Luiz, para dar um depoimento, que ele é da Associação Comercial Jabaquara, meu grande amigo José Luiz, quero aqui agradecer ao José Luiz, que é engraçado, décima quinta edição, e o José Luiz, que é um líder aqui do bairro, faz parte da Associação Comercial, é prova viva deste evento. Quando ele começou, com muitas dificuldades no primeiro ano, o José Luiz estava aqui. E agora é quinze edições consecutivas. Como é que é, José Luiz, você, pela Associação Comercial, participar de um evento que a cada ano cresce? Raul, é um prazer estar aqui, como sempre, principalmente com você, você sabe que nossa, tem uma história nesses estilos também. Rapaz, é muito importante você ver, é o segundo ano, que pela primeira vez, é a segunda vez que eu entrego para uma escola de estilos, é a primeira vez aqui. É uma escola pequena, mas já começa a desenvolver um trabalho grande. É muito, eu acho que é isso, é trazer as crianças para esse tipo de evento. Isso é muito importante. E você é o cara que sempre está nisso, comandando fora o samba, que você é do samba, você não foge da raia. Se não está no samba, está em outro batuque, que é no desílio, né? Pois é, o bairro de Vila Santa Catarina, é o bairro onde eu resido já há 30 anos, o José Luiz é um grande amigo, grande líder comunitário aqui. E esse evento, José Luiz, que se tornou o maior evento cultural do bairro, qual a importância para o bairro? Haja visto que 8 mil pessoas passaram pela avenida hoje. O que representa o bairro de Vila Santa Catarina, Zona Sul, Jabaquara, muita gente que está assistindo não conhece. Está vendo internautas aqui de Minas, Alemanha, Argentina, Nordeste, o mundo todo está acompanhando. Qual a importância desse evento para um bairro tão carente, que tem poucas opções de lazer? Qual a importância desse evento? Raul, o nosso país está passando por uma fase muito difícil, e a educação, eu acho que é a principal coisa no nosso país. E esse trabalho que é feito aqui, você sabe que é um trabalho feito com as escolas, onde as crianças participam, e elas pegam amor por isso, pegam amor pela escola, porque participam. E o que está precisando é a participação. Dentro do Jabaquara aqui, isso dá um resultado enorme. Eu acho que é por aí, a gente tem que incentivar cada vez mais as crianças para participar desse evento, saber o que é um desfile cívico, saber, sabe, poder participar. Isso é muito importante. A criança participar desse evento faz parte da educação das crianças. E isso é muito importante. No nosso tempo, você sabe que já existia isso, e a gente levava muito a sério. E hoje tem que continuar esse trabalho, tem que continuar fanfarra, banda, tem que continuar esse trabalho, que é muito limpo. É trazer isso para as escolas. Todas as escolas deveriam ter, porque a gente sabe que não são todas, né, Raul? Mas todas deveriam ter para que as crianças pudessem participar desses eventos. Enquanto se aproxima aqui mais uma corporação, rapidamente, o que representa a Associação Comercial? Para o público, eu te anunciei, né? E muita gente não sabe qual o papel da Associação Comercial. A Associação Comercial, ela desenvolve um trabalho para os microempresários, para os empreendedores, trazer, desenvolver o comércio local. Então, ela faz esse trabalho trazendo mão de obra, cursos, né, para a qualificação dos funcionários, para poder ajudar o comércio local. A Associação Comercial faz esse trabalho. É isso aí, eu continuo aqui conversando com o José Luiz, mas vamos lá para a Avenida, porque tem mais uma escola destilando nesse momento. Vamos lá! A Associação Comercial A Associação Comercial A Associação Comercial Vai aplaudir! A Associação Comercial 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 A Associação Comercial